Música 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 Vai, vai, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa categoria promete nocaute, hein? Essa luta promete nocaute. Vem tentando se aproximar o Leandro. Boa. Eu falei que essa luta pode dar nocaute a qualquer momento. Portanto, tudo pode acontecer nesse combate. Bate na região da linha de cintura. Vem tentando pintar para poder entrar. Tá aí o pastor, com os detalhes nas luvas em azul. E o Leandro Gomes tenta caminhar, tenta explodir, tenta vir para cima do seu adversário. Muito bem observado ali pelo pastor. Os dois atletas no centro do atleta no centro do atleta no centro do atleta no centro do ringue. Doce. Então os dois atletas aí se estudando bastante. Recebe orientação aí do seu corner O pastor para que ele pudesse Para que ele possa levantar a guarda Consegue entrar Com alguns jabs O atleta Leandro Gomes do corner vermelho E é fim de primeiro round Você acompanha ao vivo as lutas Diretamente do canal do Youtube Do Território Tupiniquim Box Evolution 4 Você está acompanhando A luta aí de Everton Pastor versus Leandro Gomes Vamos lá para o segundo round Desse combate Você acompanha diretamente Do canal do Youtube Do Território Tupiniquim Consegue colocar duas mãos em jebe ali O pastor O Leandro Tentou esquivar Tentou acertar agora um direto Passando vazio Um up e um cruzado Ambos no vazio Consegue acertar um jebe agora No rosto do pastor No rosto do pastor Conseguiu acertar também um cruzado Leandro Gomes começa A crescer neste round Vem com tudo para cima O Leandro Consegue entrar mais um jebe Entrou outro Ele tenta se aproximar do seu adversário E ele tenta se aproximar aí do seu adversário do pastor Vem conseguindo ali Vem conseguindo ali Vem conseguindo tocar ali o seu adversário Com vários jebes E alguns diretos também O Elton chega a tocar Algumas vezes no No Leandro Gomes Leandro reage Jebe direto Mais um jebe Que entra limpo Tenta bater na região da linha de cintura Recebe contra golpe Os jebes estão entrando todos Ali do Leandro Mais um Outro Outro Boa esquiva agora O Everton Pastor agora Uma ótima esquiva E está aí Final de segundo round Boa luta essa Uma luta estudada Bem movimentada E nós vamos Caminhando Para o terceiro E decisivo round Entre o Everton Pastor Versus Leandro Gomes 7 horas e meia de evento O Paulo está atorando agora Nesse terceiro round O Everton Pastor Versus Leandro Gomes Resolveram cair para dentro Os dois agora Trocação franca Vamos ver quem é que fica em pé Até o final deste round Eles estão vindo com tudo Não tem mais essa de começar com o Jebe não Já estão indo direto para os diretos e para os cruzados O Leandro tentou fazer isso O Leandro tentou fazer isso agora O Leandro tentou fazer isso agora Jebe direto Mas já muito ligeiro O Pastor já consegue recuar e ficar longe Conseguiu acertar um bom jebe agora o Pastor Clinch dos atletas Elemãozinho Entra no meio Separa Coloca os dois no centro Entrou um jebe agora do Pastor Leandro tenta o mesmo Consegue tocar ali o rosto do Pastor Com um cruzado de esquerda Tentou fazer uma combinação De jogar linha de cintura E um cruzado Mas passou no vazio O Everton Pastor Versus Leandro Gomes Você só acompanha aqui no território Tupiniquim Transmissão ao vivo Diretamente da academia FTBH Na cidade de Ibirité Divisa com Belo Horizonte Contagem Você só acompanha aqui no território Dez segundos para acabar mais esse combate Resolveram cair para dentro Resolveram ir para cima Leandro vem com tudo Bate na região da linha de cintura Vai tentar subir Mas Não dá tempo para mais nada É fim de luta Vamos descobrir Quem Foi Senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor neste combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Código Vermelho Vá moito Vamos ver O cara E Vá O cara E Vá 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 D . 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